Fala, Alex. Boa tarde, cara. Como é que você tá? Tu tranquilo? E aí, Douglas? Tudo bem, e você? Cara, pra falar a verdade, né? Tendo bastante contato aqui, bastante solicitação de suporte, principalmente por reações de PCR e coisas do tipo. O pessoal reclamando que as reações não são reprodutíveis, muita gente falando que faz uma reação numa placa, repete essa mesma reação em outra placa, só que em outra posição, e os resultados são diferentes. Volumes mudando, desaparecendo, o pessoal pipetando e depois falando, pô, não é possível, eu fiz uma reação de 50 microlitros, tem 35. E, pô, esse tipo de coisa tá dando bastante problema de interpretação de resultado, de reprodutibilidade e tal. É, pô, tô ficando... Eu já peguei isso bastante antigamente, viu? Isso aí parece ser muito ser plástico, viu? Por incrível que pareça. A parte do plástico... Plástico também, mas, pô, assim, um problema experimental, um protocolar e tal. É, pessoal, como assim o plástico, né? Como assim a placa? Então, Douglas, nós temos aí muitos tipos de plásticos aí do mercado, e uma das principais problemas que eu encontrei durante esse meu longo tempo aí foi a questão da evaporação. Possivelmente uma macelagem ou um plástico de má qualidade, na hora que ele esquenta realmente na reação de PCR, o plástico se dilata. E essa dilatação faz com que você tenha uma evaporação na sua amostra. E você conhece, uma vez evaporou a sua amostra, você tem aí mudança de pH, mudança de concentração, e aí já vai... Como você tem uma boa experiência nisso, você vai entender bem o que acontece quando você diminui o seu líquido. Mas o plástico, realmente... Então, pessoal, que a gente tenta evitar de usar aquelas primeiras fileiras da plaquinha de PCR, que sempre some... Sempre some, né? As primeiras fileiras. Quando tem que usar plástico mais barato, dá nisso, né? Ou senão... Pois é, aquele plástico que entra retinho e sai sorrindo, da plaquinha que você tem que esticar para ela ficar reta. Isso realmente acontece com bastante. Isso realmente acontece bastante. Mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Eu acho que seria legal até a gente, de repente, fazer um webinário e explicar um pouco mais sobre a parte plástica, né? O pessoal acha que... Ah, o plástico daqui é igual aquele ali. Às vezes o pessoal... Não, vamos comprar esse mais baratinho aqui. E a gente vê que, realmente, você tem uma diferença grande. Acho que é bem possível de a gente criar um webinário aí. E o pessoal conhecer um pouco mais sobre a parte plástica. Seus clientes vão gostar bastante. E vão acabar passando um pouco menos problemas para você. Pois é, e outra coisa é que isso nem chega a mim, né? Mas, com certeza, afeta o cliente lá na frente. Talvez ele nem perceba de primeira mão. Mas uma plaquinha evaporada, às vezes, sai tão mais caro do que uma plaquinha de melhor qualidade, né, cara? Isso. Às vezes, é uma reação que se perde, e se perde uma placa inteira de diagnóstico e tal. Então, o preço da porta fica inscrito. Talvez a gente precise, sei lá, mostrar, tentar mostrar isso para o pessoal. Perfeito, Douglas. Então, vamos aqui criar um novo webinário. E vamos falar um pouquinho de plásticos. Vamos falar um pouquinho das placas. E vamos mostrar para o pessoal qual a importância, realmente, nos resultados das placas quando você tem uma evaporação, até mesmo uma perda da sua amostra. Tá bom, Douglas? É, plásticos é legal, né? Placa, ponteira. Bacana. Vamos fazer sim. Pode ser um tema legal. Tá ok, então. Combinado, Alex. Um abraço para você. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.